Hoje a gente vai preparar um peixe muito fácil de fazer e surpreendente de tão gostoso. Esse filé de peixe com crosta crocante é uma das receitas com peixe que eu mais gosto de fazer, pela praticidade e pelo resultado, que fica cheio de sabor e textura. E você ainda pode adaptar temperando com o que você gosta e com o que você tem em casa. Eu já vou te mostrar a receita, mas antes não esquece, clique em gostei aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar temperando o peixe com pimenta do reino, sal e limão. Agora deixa ele descansar por umas duas horas para absorver bem os sabores. Aqui eu estou usando aquele filé St. Peter, mas você pode fazer com qualquer tipo de peixe que dá certo. Agora a gente vai preparar uma espécie de farofa que é para fazer a crosta crocante do nosso peixe. Então em um recipiente você vai colocar farinha de rosca, que nesse caso eu indico que você use aquela farinha de rosca mais grossa, que pode ser a panco, aquela usada na cozinha oriental, ou você pode pegar um pão duro ou algumas torradinhas e colocar num processador para triturar. Se você não tiver um processador, você pode usar um ralador também para triturar o seu pão. Eu só não recomendo usar aquela pronta de saquinho porque ela é muito fininha e não vai dar um resultado tão legal nessa receita. Mas continuando, adiciona na farinha de rosca o azeite, a lemon pepper, que você pode trocar por outro tipo de pimenta da sua preferência, a salsinha, alho e sal a gosto. Mistura tudo. E agora coloca sobre os filés de peixe, apertando com as mãos. Em seguida, leva para o forno a 180 graus por mais ou menos 20 minutos ou até que a camadinha superior fique bem corada e o peixe cozido. Enquanto o nosso peixe aça, eu queria pedir para vocês me seguirem lá no Facebook e nas outras redes sociais. Assim vocês ficam sabendo sempre que tiver vídeo novo aqui no canal ou conteúdo lá no blog. Depois desse tempo, está pronto o nosso peixe. É só servir e aproveitar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, não esquece, deixa seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito e deixa seu comentário. Se fizer a receita, tira uma foto, posta nas redes sociais e me marca que eu adoro ver quando vocês reproduzem as receitas aqui do canal. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, tchau.